Estamos aqui em pleno Conselho do Partido Socialista Europeu em Braga. Os socialistas portugueses são motivo de grande interesse porque a experiência em Portugal mostra que há de facto uma alternativa à política cega de austeridade. Não estamos passo a passo a conseguir voltar a crescer, a criar emprego, repor rendimentos que não são perdidos e, ao mesmo tempo, reequilibrar o orçamento. Isto não é fácil, nós sabemos, mas estamos a conseguir mostrar que é possível. Agora, nós estamos aqui a dizer a todos os nossos companheiros pela Europa Fora de que precisamos do apoio deles para mudar a Europa por tempo. Porque um país como Portugal tem um potencial fantástico, mas só pode verdadeiramente aproveitá-lo se a Europa passar a funcionar de outra maneira. Nós temos que conseguir pôr o objetivo da convergência económica e social no centro, outra vez, da integração europeia. Isso hoje quer dizer que a própria zona euro tem de funcionar de outra maneira. Eu, enquanto vice-presidente do grupo dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, em articulação com o governo e com os meus colegas no Parlamento, temos pugnado por isto e agora estamos num momento chave, porque estamos a poucos dias de fazer aprovar no Parlamento Europeu a proposta do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Nós queremos estender esses direitos a todos os cidadãos, em particular aos jovens, mas sabemos que para que estes direitos sejam reais, a própria política económica tem de mudar. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigado.